A senhora que tudo sabe, não pode nem adivinhar pra que lado eu vou. E a senhora, com a sua visão transcendental, não percebeu que estava indo pra lá? Ei, madame Gilda. O Daniel tá aqui. Ele me chamou, Antônia. Mentirosa, só que me faltava. Ele disse pra eu chamar a Tunica. Daniel? É você. Oh, que maravilha. É você, meu amor. Meu amor, disse pra Tunica que eu amo muito a ela, madame, que eu tô morrendo de saudade. Ele disse que te ama muito e tá morrendo de saudades. Muita luz, muita luz, meu filho. Meu amor, eu sei que você tá sempre por perto. Tunica não te esquece nunca. Se pra ela cuidar do meu pai, a madame, e da Viviane também, porque essa aí precisa muito. Ele desapareceu. Eu também não tô ouvindo mais nada. O que mais ele disse? Ele disse pra senhora cuidar do pai dele e proteger a Viviane. Essa eu não entendi. Você disse que não conhece nenhuma Viviane. É, mas talvez a senhora tenha ouvido mal, madame Gilda. Eu não sei como lhe agradecer. Me perdoe ter duvidado. Ah, eu também duvidei. A senhora me desculpe. Mas onde é que ele apareceu? Como é que ele tava? Bem aqui. Ele sorriu pra mim? Ah, a senhora não imagina. Ele tá tão bem, tão bonito. A senhora podia ir lá em casa tomar um chá. Nós podemos conversar sobre o nosso Daniel. O nosso Daniel. Vamos conversar muito. Você vai me deixar sozinha com as crianças de novo? Eu não acredito. Eu vou dar um pulinho na clínica, mas vai ser rápido. Sei, eu conheço esse seu rápido. E sei também muito bem que tipo de trabalho você vai fazer naquela droga de clínica. Você tá morrendo de dor de cabeça, mas continua animada pra puxar a briga, né? É, culpa é sua. Culpa minha? É, culpa é sua, sim. Você sabe que eu não posso me aborrecer, ainda me aprontou aquela. Tem o quê? Eu não consegui dormir a noite inteira. Eu não consigo nem me mexer de tanta dor de cabeça. Ah, eu volto logo e passo o dia com nossos filhos pra você se curar. Já combinei tudo com eles. Pode ficar tranquilo. Eles vão ficar quietinhos até eu voltar. Você vai ficar com eles o dia inteiro. De manhã até de noite. Eu não acho sacrifício nenhum ficar com meus filhos. Muito pelo contrário. Vai ser um prazer. Tchau. Tchau. Mãe, tá doendo muito a sua cabeça? Ai, filho, a mamãe não tá aguentando de tanta dor. Senta aqui, senta. Foi porque vocês brigaram, não é? É, o seu pai sabe que eu não posso me aborrecer, né? Ele ainda vai me matar de tanto desgosto. Já abasteci a geladeira, a dispensa e a adega conforme foi solicitado pelo senhor. Ótimo. Estou vendo. Tá tudo muito limpo, bem arejado. A diarista já fez a faxina na suíte principal, nas salas, na varanda. Tá terminando de limpar a cozinha. O caseiro tá abastecendo a caixa d'água e depois vai limpar a piscina. A gente não vai usar piscina, né? Tá tão frio, não precisa, não. Por isso mesmo abasteci a lareira de lenha, desobstruí a chaminé e verifiquei pessoalmente a sauna que tá tinindo. Nossa, Gilmar, quanta perfeição, hein? Até pra entender por que o Ricardo depende tanto de você, caramba. Não, fiz mais como obrigação. Tudo que eu sei, aprendi com o doutor Ricardo.